Música Marquinhos Marquinhos Música Marquinhos 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 Música Se der o caminho passar, por derrota na pular Pega no chão, bebe! Pega no chão, bebe! Se desfavir da cadeira, cá ver, cá... ...e que o povo faz levar a mulher, acalm, irmã... ...e que derretilha do corpo, o garço da bebida me pincando, ...e que a balança! Pega no chão, 15, e balança, ê, ...e balança, ê, papai, balança, ê ...e que o tempo não derrota, não é só! Para sair, para sair, para sair, para sair, quero ver, quero ver Rock e roll! E gente só que deu pra ter aca mesmo, e a gente ficou lá pra não ver a sua qualidade Porque a gente já vai lutar, e a gente vai lutar, e a gente vai lutar E a gente vai lutar, 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 e a gente vai lutar Tchau, tchau.